Há momentos na vida da gente que tudo parece ao contrário. Há momentos que o vento sopra, mas Jesus não quer falar. Quem não se lembra dos discípulos dentro do barco? Que mesmo com Jesus ao lado, começaram a questionar. Não te importa que pereçamos? Não tá vendo, tem água aqui. E as ondas vão nos arremessando. Será que é o nosso fim? Mas Jesus se levantando, repreendeu o vento e se calou o mar. Para os discípulos que andam questionando, algo ele tem para falar. Onde está sua fé? Quando foi que o meu silêncio impediu meu trabalhar? Eu repreendo o vento e acalmo o mar. O problema é que me segues, mas não confia em mim. Onde está sua fé? Não fui eu quem disse que do outro lado vai chegar. Mas no meio do caminho estás a te chamar. Te pergunto hoje. Por que tens tanto medo assim? Por que tens tanto medo assim? Por que tens tanto medo assim? Não te importa que pereçamos? Jesus não tá vendo, tem água aqui. E as ondas vão nos arremessando. Será que é o nosso fim? Mas Jesus se levantando, repreendeu o vento e se calou o mar. Para os discípulos que andam questionando, algo ele tem para falar. Onde está sua fé? Quando foi que o meu silêncio impediu meu trabalhar? Eu repreendo o vento e acalmo o mar. O problema é que me segues, mas não confia em mim. Onde está sua fé? Não fui eu quem disse que do outro lado vai chegar. Mas no meio do caminho estás a te chamar. Te pergunto hoje. Por que tens tanto medo assim? Conte! Não tem tempestade que possa abalar. Quem comanda o seu barco no controle está. Não tem vento forte que vai derrubar. Ele faz cessar as ondas para te honrar. Não tem tempestade que possa abalar. Quem comanda o seu barco no controle está. Não tem vento forte que vai derrubar. Ele faz cessar as ondas para te honrar. Onde está sua fé? Quando foi que o meu silêncio impediu meu trabalhar? Eu repreendo o vento e acalmo o mar. O problema é que me segues, mas não confia em mim. Onde está sua fé? Não fui eu quem disse que do outro lado vai chegar. Mas no meio do caminho estás a questionar. Eu te pergunto hoje. Por que tens tanto medo assim? Por que tens tanto medo assim? Onde está sua fé? Onde está sua fé? Obrigado.